Hoje eu acordei cedo Hoje eu acordei cedo Hoje eu acordei cedo Hoje eu acordei levantar Muita paz pro guerreiro Já tô na luta já A minha mina sabe que eu gosto dela Por isso que ela não sai do meu pé Logo de manhã, toquei fogo no cordão Mostrei qual é meu pão Eu gosto de tomar café Cola comigo que eu colo com você Essa é você que sabe, ninguém pode saber A vida é um jogo, quem sabe também tem Se eu fui batatinho, você já se esperou também Mas agora eu garanto o que vai passar A minha vida é lugar mesmo Então minha força eu vou continuar Hoje eu acordei cedo Hoje eu acordei cedo Hoje eu acordei cedo Hoje eu acordei cedo do meu pé, logo de manhã, toquei fogo no cordão, mostrei qual é meu pão, eu gosto de tomar café, cola comigo que eu colo com você, essa é você que sabe, nem quem pode saber, a vida é um jogo, quem sabe, sabe o que tem, se eu for batatinho, você já testei também, mas agora eu garanto o que vai passar, a minha vida é lugar mesmo, então da minha força eu vou continuar. DJ Ruivo El Fenômeno, o terror dos modinhas. DJ Ruivo El Fenômeno, o terror dos modos, o terror dos modos, o terror dos modos, o terror dos